Fala galera, como é que tá aí? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech e hoje nós vamos de custom room, uma custom room que todo mundo já conhece, que para mim é de longe, de longe a melhor custom room de Android puro que existe, que é a Pixel Experience. Bom, o que que tem de diferente? Ela vem com patch de atualização do Android mais atualizado no momento, né? Vou colocar aqui sobre o dispositivo, ela tá no Android 10, o patch de segurança de 1º de janeiro de 2020, já é um patch de segurança bem atualizado e não é mais versão beta, já tem umas duas atualizações, é o Android 10, é o Android 10 em sua raiz, e o que que veio de mais legal nessa versão, já tinha visto na versão passada, já tinha vindo na versão passada, mas acabei não fazendo vídeo, tava meio bugado, veio com a Gcam na última versão também, é meu amigo, com astrofotografia e tudo, aqui ó, você vai no night mode, e você vai ver que que é a astrofotografia, bem bacana isso aqui, bem legal, vamos em vídeos, ela filma a 60 FPS, vocês, ah, vou mostrar pra vocês uma coisa, sabe essa, que você vai você vai comprar filmar em 60 FPS, ela deu um zoom, tá vendo? O que que você vai fazer? Você vai vir more, não, 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 você vai vir aqui, vai vir configurações e vai procurar pela, eita, vai procurar por Advanced, e aqui, você vai desabilitar, deixa eu ver se eu acho a opção aqui, uma hora depois, desable zoom, tá vendo? aqui ó, essa opção, desable zoom, você vai desativar ela, clicando aqui, você vai, na pasta DCI, no aparelho, certo? você vai, nas configurações, vou mostrar o caminho, tá? você vai em configurações, aqui em cima, vai em na engrenagemzinha aqui, vai até lá embaixo, vai em advanced, em Advanced você vai procurar por desable zoom aqui embaixo marquei aqui ó desable zoom e vai desmarcar porque aí o que que vai acontecer quando você colocar para filmar em 60 FPS ele não vai dar mais um por exemplo que ó vou colocar 60 FPS ele não dá mais um tá vendo e filma 60 FPS normal beleza vamos sair aqui da câmera que tá funcionando tudo perfeito ou seja você já instala já vem Gcam não precisa mexer mais e é isso vem com os aplicativos básicos do Google eu já tô instalando outros aqui não apresentou bug está nenhum nenhum travamento evidente bug nada ela não é rica em personalização tá gente a a Pixel Experience não tem personalização vindo aqui estilos e temas você tem como mudar os estilos né e já é do Android 10 ela até veio com alguns pré-definidos aqui tá vendo é veio com alguns pré-definidos eu vou clicar nesse aqui e vou clicar ó ó já mudou formato aqui mudou formato dos ícones aqui em cima nas configurações também mudou formato e é o máximo de personalização que ela tem forçar ela deve ela tem a opção de forçar o modo escuro ó você vai em sobre o dispositivo vai número da versão clica sete vezes desabilita a opção do desenvolvedor volta vai em sistemas avançado opções do desenvolvedor e aqui nós vamos já vem com a tipo de opção de depuração USB ativada você vai procurar por cadê 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 duas horas depois aqui ó modificar o recurso e forçar o modo escuro porque você fazendo isso os aplicativos de terceiros ficarão escuros também particularmente eu vou falar tem alguns que bugam feio cara o Facebook é um que buga é feio porque se ele buga feio vou mostrar para vocês vocês vão ver ó ó qual que eu fiz olha como é que o Face fica cara e fica aí ó e fica muito estranho cara tá vendo o Instagram também o Instagram já ele já tem uma modificação né então o próprio Instagram já tem a modificação dele então o Instagram já tá preparado para isso é o Instagram já tá preparado ó meu amigo Carlos Fimina aí ó que é isso meu jovem está no meio da nevasca meu querido vai gelar aí meu jovem bração pra você e é isso aí cara tá vendo gestos gestos funcionando lindamente aqui tudo funcionando muito bonitinho muito lindo do jeito que o Android tem que ser cara eu vou te falar uma coisa para você se você quer testar o Android puro e vai para Pixel Experience aqui sim você vai ter experiência porque ela não tem modificação ela não tem dúvidos dificilmente ela dá box quando ela dá essa bug foi ela geralmente nas primeiras versões por exemplo aí o primeiro versão dela do Android 10 ela apresentou alguns buzinhos apresentou uma os travamentos uma coisa muito louca mas aí as vem conversão aí era a versão beta aí vem a versão oficial aí tá bom aí ela funciona lindamente do jeito que vocês estão vendo aqui Android 10 não preciso nem dizer funcionando tudo lindo tudo bacana e não temos problemas por aqui eu queria mostrar para vocês mais ela é a respeito da Gcam que tá vindo nela agora algumas atualizações ela não veio com a Gcam mas agora ela veio e outra coisa também que ela vem interessante aqui nas configurações você vai até configurações de áudio de som e aqui embaixo aqui ó clicando avançado clicando avançado você tem aqui ó missão em chefe que é o que que é os estilos que a chave tem dos fones de ouvido cara que eu acho bem interessante isso aqui tá vendo ó e aqui você pode escolher é entre vários é várias predefinições de equalizador do som eu acredito que isso aqui deve ser legal caro para quem tem seu estéreo e também para quem está escutando no fundo de ouvido né mas é isso aí bom galera é isso aí que eu queria mostrar para vocês aqui na pixel experience a versão mais recente foi atualizada agora semana passada linda filé que eu vou colocar aí nos comentários o vídeo onde eu me instalo apesar que essa aqui não precisou de firmware instalei direto não precisou de firmware pois só flechear com o TWRB mesmo normal e eu vou deixar o link do site da ROM para vários dispositivos xiaomi Motorola e asus e por aí vai meu querido e é isso aí quem gostou do like inscreve no canal grande abraço a todos vocês fiquem meu Deus e tchau a outra coisa rapidinho só para finalizar a bateria tá bom não tá tanto quanto a 1000Y mas tá gastando normal é isso aí é mais gente é isso aí e e Transcrição e Legendas por Quintena Coelho